Eu vou chamar meu amigo Paulo Mendonça com o quadro Via Turismo, direto de Sergipe. Bom dia! Olha, a carreata começa cedo. São vários caminhões que percorrem todas as ruas da cidade, inclusive a área rural também. É a Festa do Caminhoneiro, edição 2022, que você vai acompanhar aqui na sua TV. Bande Bahia, vem comigo! Muito satisfeito aqui, aconchegante, o pessoal muito hospitaleiro aqui em Itabaiana. Aqui em Itabaiana, os caminhoneiros demonstram sua fé no seu próprio caminhão. É aqui de Candeias que sai Santo Antônio. Que vocês acabam de ver todo o carro de uma maneira linda. E vai até a igreja em procissão, com vários caminhoneiros acompanhando. Um dos momentos mais importantes da carreata é a chegada de Santo Antônio à sua igreja. A maior festa dos caminhoneiros da história. Record de público. Ontem tivemos aqui em torno de 100 mil pessoas e hoje não é diferente, dia dos namorados. Depois de dois anos, a festa do caminhoneiro está de volta. Itabaiana está de parabéns, os motoristas estão de parabéns. Dois anos de pandemia, sem festa, e agora a festa do caminhoneiro voltou mais forte. Tenho certeza que quem ganha com isso é Itabaiana, é a sociedade, é o povo sergipano. Durante duas semanas, a festa do caminhoneiro e a filha do caminhão movimentaram empresas, pessoas, artistas, gerando emprego e renda para muita gente. Na verdade, todos os caminhos levaram a Itabaiana. Foram mais de 100 mil pessoas por dia na cidade. E qual satisfação estar num evento como esse aí? Cara, muito bacana, prazer estar de volta do estado do Sergipe. Muito prazer estar de volta aqui na Feira do Caminhão Itabaiana. Essa festa que eu já conheço há muitos anos, que eu já vim várias vezes. Dizem que hoje é um prazer estar de volta, trazendo meu forró, meu repertório, minha alegria para fazer aquela troca de carinho com a galera aqui do Sergipe. A procissão de Santo Antônio percorre diversas ruas aqui em Itabaiana. Eu também aproveito e vou andar um pouquinho. Graças à recebida. Que Santo Antônio é casamenteiro, que faz muitos milagres, todo mundo já ouviu falar. Mas tem pessoas que viu, que sentiu em si próprio. Eu, desde o tamanho dele, eu saí e eu fiquei, consegui ir pela promessa. Aqui na terra do caminhão, são várias empresas que crescem, como é o caso do mundo dos lombrificantes, que são vários endereços em todo o estado de Sergipe. Só aqui, são dois. Em primeiro lugar, nós temos o carinho ao caminhoneiro, entendeu? Que é o importante do comércio. Depois nós temos pneu, nós temos roda, temos lona, entendeu? Então tem várias coisas de variedade ao atendimento ao caminhoneiro. BR-235, quilômetro 48. Estou com frente a Helio Truque. Aqui faz serviço de molas em geral no seu carro, alongamento de chassi, colocação de para-choque traseiro. Outro detalhe muito interessante, é que o segundo eixo direcional, aqui tem o melhor preço que você vai ver. AutoPosto Lima e pousada São Rafael. A gente tem sempre o melhor para os nossos clientes. Um ótimo combustível, bem analisado, de qualidade, um ótimo estacionamento e também temos uma ótima pousada. Ajudar cada vez mais nossos clientes e agregar muito mais valores. Agradecimento a Jackson Oliveira da Transrio Volkswagen, Samuel da Gotemburgo Volvo, Alberto da Mardiza Mercedes-Benz e ao Getúlio Faro da Cerveu Ivec. Ei, Chef Inanes, muito bacana fazer essa matéria aqui em Itabaiana. Enquanto se trata da procissão de Santo Antônio, muita gente tem toda a fé. Na próxima semana, nós vamos estar em uma outra cidade. Quem sabe pode ser na sua. Paulo na Band. Oferecimento. Aélio Truque. Volvo. Tatu Pneus. Iveco. Transrio Volkswagen. Mundo dos Lubrificantes. Mercedes-Benz. AutoPosto Lima. E pousada São Rafael. Você assistiu na manhã deste domingo na TV Bando de Bahia com Paulo Medonça a procissão de Santo Antônio e a festa dos caminhoneiros na cidade de Itabagana. E é claro que você curtiu também aqui no nosso canal TV Povo. Aproveite e se inscreva. Desde já agradecemos.